Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro sejam todos bem vindos se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais compre um valeu demais para ajudar o canal hoje eu passo uma poderosa oração nunca vista aqui no youtuber é muito perigosa se fizer a oração não tem mais volta o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés com este encanto com este poder dessa oração ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho vai vir com toda certeza muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai estar sempre ao seu lado e muito importante que escute a oração direto do youtuber até o fim quando você escuta direto do canal do youtuber se forma uma corrente tão forte e tão poderosa que seu pedido se realiza trabalhos de amarração amorosa trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos pacto de lucifer pacto de lilith e todos os tipos de pactos vamos a oração eu diga o seu nome através das suas forças homem a deusa lilith vem agora nesse momento a pedir a sua força a deusa do desejo da paixão e do libido para que nesse momento aonde esteja me traga de rastro nome da pessoa amada para que meu homem o meu amado o meu amor que está fugindo do meu laço para que venha sem demora para ser novamente amarrado na energia do amor para que permaneça sempre ao meu lado através dos seus laços poderosos espirituais e energéticos sendo minha sombra e luz ó poderosa deusa lilith esteja agora nesse momento que continue em minhas mãos o meu amor nome da pessoa amada para que nesse momento venha sempre a me querida me desejando amando e me fazendo sempre a todo momento feliz senhora poderosa senhora poderosa dono do meu próprio caminho me único a energia a energia unifico com as forças para que as energias do alto poder da alta magia faça agora presente isso pois sei que sempre poderei contar com a sua energia e seu poder ó poderosa deusa lilith para que meus bens do fundo das energias do meu espírito através das suas energias peço para que a senhora deusa do amor e da escuridão que carregam a luz dos meus desejos do amor de tudo que eu preciso sobre esta terra que meu amado somente venha agora nesse momento e que a minha imagem seja sempre refletida em sua frente sendo a minha lembrança o incíndio do desejo para que esta energia que os seus sonhos sejam iluminados apenas comigo e sempre diga o seu nome Poderosa Deusa Lilith com as suas forças e todos os seus poderes nesta poderosa invocação aonde faço a voz Senhor amada Deusa Lilith que a sua mente seja inundada comigo a partir de agora e seja para sempre para que esta energia você me transforme dentro da força de voz para que meu homem nome da pessoa amada por tempo indefinido e louco de amor por mim ó poderosas forças da Deusa Lilith assim seja louvado a força da escuridão e do amor de vós ó Senhora que presenciaram meu pedido agora nesse momento eu agradeço com a força de minhas lágrimas pedindo a Senhora através do fogo do amor e da terra água e ar peço que meus desejos estejam agora em suas mãos para que ardem chamas do amor ó poderosa Deusa Lilith atenda os meus pedidos que assim há de ser para sempre que assim seja e sempre serás em todo seu poder e glória salve Deusa Lilith salve os seus poderes salve a sua luz salve a sua energia e todo o seu poder grande rainha mãe misericordiosa Deusa Lilith peço que humildemente conceda sempre aos meus sonhos e meus desejos e que possa sempre realizá-lo que a partir de hoje para que esta poderosa oração aumente a paixão o amor e a sedução de nome da pessoa amada para que venha para mim nesse momento assim o peço para que transforme as suas forças as suas energias para que vós esteja sempre a realizar os meus desejos conceda sempre o meu desejo e possa que sempre seja realizado hoje e sempre que a partir de hoje esta poderosa oração aumente cada vez mais o seu amor nome da pessoa amada para que seja sempre por mim diga o seu nome ó poderosa Deusa Lilith com a sua energia sempre faça que ele nome da pessoa amada para que venha sempre a minha procura e quando antes atraído sempre pela sua força e seu poder faça nesse momento nome da pessoa amada a trazer nesse momento o meu amado portanto eu quero para que ele se entregue sempre a mim diga o seu nome para que nessa hora de consagração seja sempre definitivo o meu amor estar sempre ao meu lado nome da pessoa amada que acaso haja alguma pessoa em seu caminho além de mim ó poderosa Deusa Lilith que ela ou ele saia da vida dele para sempre que essa pessoa seja feliz com outra pessoa ó poderosa Deusa Lilith com as suas energias eu peço que vós faça que ele me assuma em seu coração com todo amor e carinho e na vida definitiva que seja meu para sempre e que sempre que nome da pessoa amada estiver em qualquer lugar sozinho e nesse momento faça pensar e lembrar apenas de mim diga o seu nome para que as suas energias e seus desejos seja sempre comigo não o faça sossegar até que fique sempre ao meu lado diga o seu nome poderosas forças da Deusa Lilith peço que realize sempre os meus desejos para que ele venha agora nesse momento nome da pessoa amada para que sinta paixão sempre por mim diga o seu nome ó poderosa força da Deusa Lilith eu peço que se entregue a mim agora nesse momento que assim seja assim serás assim está feito em seus poderes em suas glórias em sua energia em todo o seu poder assim seja para que esta poderosa magia se faça sempre presente através dos seus poderes para que a sua força e seu poder para que a sua glória e a sua glória e a sua glória e a sua magia esteja sempre em minha companhia ó poderosas forças da Deusa Lilith para que faça sempre a dominar esta energia e este poder poderosas almas das forças que atraem a energia venha para que nessa hora seja feita a minha poderosa invocação através dos seus poderes assim eu peço que sempre me ajude nesse momento na força da sua glória na força da sua energia esteja a me atender em todos os meus pedidos na força grandiosa do seu poder a alta magia poderosa onde sempre eu estou a invocar as suas poderosas forças todos os seus poderes para que desçam com todo o seu poder e força e toda a magia esteja agora e sempre a dominar o meu amado nome da pessoa amada para que essa energia e seus encantos e todos seus poderes se faça luz ao brilhar esta luz a minha alma atenda as forças e esteja a unir com o meu amado nome da pessoa amada desça a sua energia e seu poder para que se firme agora salve as suas forças salve as suas consagrações e toda a sua magia para que a sua força esteja agora a amarrar poderosamente o meu amado nome da pessoa amada dentro das suas dentro das suas magias e dentro dos seus poderes se estabeleça neste momento esteja agora para que esta energia esteja a prender o meu amado o meu homem meu amor nome da pessoa amada 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 os seus poderes veja as suas energias dentro da minha fé para que realize para mim todos os seus encantos ó poderosa Deus da Lilith com as suas magias esteja sempre afirmar e cruzar as energias do alto poder para que as forças das almas esteja sempre afirmar e cruzar através dos seus encantos através das suas glórias e através das suas energias ó poderosa Deus da Lilith consagrado seja os seus portais sagrados poderosos esteja sempre me atender o que eu pedir seja nesse momento para que abra as energias das suas forças na alta magia e peço a vós nesse momento de oração poderosa e peço a vós para que essa energia faça esta poderosa força atuar em todo o seu poder e glória nesse momento eu tenho os meus pedidos a te fazer fazer os seus pedidos para que seus encantos e na alta magia esteja sempre afirmar e a cruzar os seus elementos e todos os seus poderes ó poderosa Deus da Lilith dentro dos seus portais sagrados e consagrados e poderosos esteja sempre me atender o que eu pedir seja nesse momento abra as energias dos portais esteja agora na alta magia a me trazer de rastro da onde esteja nome da pessoa amada poderosas forças da alta magia da paixão e do amor para que essa energia faça você sentir tesão e amor por mim diga o seu nome para que estas poderosas forças da alta magia sinta esta energia e o efeito poderoso sobre você nome da pessoa amada para que as suas energias para que me traga agora neste momento da onde esteja e venha para minhas mãos bem manso dócil e amoroso e carinhoso nome da pessoa amada para que as suas energias sempre abram nesse momento as forças mais místicas do seu universo, ó Deusa Lilith para que esta união seja perfeita agora e sempre e traga para mim ao meu lado nome da pessoa amada para que essa energia faça esta amarração poderosa sobre a sua força e sua energia esteja agora se rastejando feito cobra com muito amor e paz nome da pessoa amada para que essa energia desça agora com todo o seu firmamento com todo o seu poder e com toda a energia para que se faça presente agora nesse momento essa consagração essa poderosa força se manifeste os seus poderes através das linhas das almas e da vossa linha, ó Deusa Lilith para que eu seja muito feliz sobre esta terra neste momento para que essa energia do amor seja agora firmado e consagrado em todas as suas forças em todos os seus poderes ó poderosa Deusa Lilith se faça sempre presente dentro desses poderosos encantos dentro das suas forças para que esta magia do seu poder esteja sempre amarrar o meu amado nome da pessoa amada nesse momento dessa corrente poderosa e milagrosa do amor eu pedi por mim mas também peço a todos os casais para que eles se unam e tenham a paz e o amor e que a energia da paz celestial vá em direção a todos os países para que traga a paz e o amor sobre todos que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve a magia salve o seu poder salve a sua linha ó poderosa força da Deusa Lilith eu sempre vou prometer a divulgar a divulgar esta poderosa oração ao maior número de pessoas quanto mais eu divulgar com toda certeza eu terei o meu amor bem perto de mim e sei que nunca mais ele vai escapar das minhas mãos que assim seja para sempre em todos os seus poderes e glórias eu profetizo os seus poderes a sua glória salve as linhas poderosas que estão a trabalhar para mim neste momento salve as suas forças salve os seus poderes e salve a sua energia para que essa energia derrame agora as suas essências do amor poderosas sobre todos e sobre mim diga o seu nome para que transforme para sempre o meu destino as minhas energias e seja entregue em minhas mãos o meu homem o meu amor nome da pessoa amada para que minha voz esteja sempre sendo atendida pelos seus encantos ó Deusa Lilith derrame todas as suas energias poderosas do amor e da paz e da alta magia em todos os seus poderes através da sua poderosa força ó poderosa Deusa Lilith para que esteja sempre as suas forças e sempre olhar a cada passo que ele faça nesta terra nome da pessoa amada eu peço a vós ó Deusa Lilith para que cuide dele em todo lugar que ele for para que esteja sempre ao seu lado para que ele pense sempre em mim o tempo todo assim o desejo assim o quero através das suas poderosas alta magia de amarração amorosa definitiva em todos os seus poderes salve 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 Deusa Lilith salve as forças maiores salve a alta magia e salve as energias que circulam em torno desta terra para que esta energia vós Deusa Lilith faça esta poderosa manipulação e me traga o meu amado em minhas mãos nome da pessoa amada pelas suas magias e pelos seus encantos e nas suas forças eu profetizo que as suas magias de agora em diante em todos os seus poderes sempre há de fazer aquilo que eu peço ó poderosa Deusa Lilith que as energias do seu poder esteja agora estabelecido e recaia sobre o meu amor nome da pessoa amada salve Deusa Lilith salve o seu poder e salve a sua glória e salve a sua luz que assim seja assim se faça que assim adescer em todo o seu poder assim seja amém amém